Fala galera, beleza? Paulo aqui, e hoje eu vim trazer uma partidinha de COD Infinite Warfare aqui, quem tá jogando é o Pamagi, acho que todo mundo conhece ele né, e velho, eu queria falar um pouquinho sobre a Sniper, sobre o Quick Scope do jogo, tipo, a movimentação é o mesmo sistema do Black Ops 3, tipo, é basicamente CTRL C, CTRL V, tá ligado? Mas, velho, a Sniper em si, sei lá cara, eu tô bem assim, velho, eu não curti a Sniper, tá muito lenta, você pode ver que várias vezes assim, nessa partida, olha que o Pamagi tá jogando hein, velho, várias vezes ele, tipo, não tem o que fazer, saca? Porque a Sniper é muito lenta, ele acaba dando um No Scope, pra ver se acerta o cara na sorte, saca? Mas, no básico assim, além da Sniper tá lenta, ela tá dando um Hitmarker também, e... Muito estranha lá, tá vendo? Ali dando no Scope, do nada, saca? Assim... Quando saiu o BA3, era bem diferente, porque... Você via que a Sniper era rápida, pelo menos, saca? Você via a Hitmarker que ela dava, mas pelo menos era um... Era bem mais rápida do que... Isso daí que a gente tá vendo, né? Mas, beleza, não é a única Hitmarker do jogo, né? Só que... Tá... Parece que cada vez mais vai avançando pro futuro, até... Sei lá, cara... Tá parecendo de Titanfall, tá ligado? Tá igualzinho o jogo. No Quickscope... Velho, o Quickscope sempre dá pra fazer em qualquer COD. Alguns são mais difíceis, outros são... Menos, mas... Quickscope, em geral, sempre dá pra fazer, tá ligado? Porque... É COD ainda, por mais que não pareça, é COD. Né? Dá pra ver que o Quickscope pega. Essa mira eu gostei, cara, até que gostei da mira. Mas... Tá difícil, cara. Tá difícil de ter um... Um... Assim... Otimismo, tá ligado? No jogo. Principalmente porque eu jogo no PC e... Cada COD que lança, o gráfico vai ficando muito mais pesado, saca? Tipo, você vê a diferença que teve, né, velho? Do BO2 pro Ghosts, do Ghosts pro AW... Do AW pro BO3. Teve uma diferença de gráfico muito, muito alta e quase não mudou nada de gráfico. Na questão, assim... Visual, no gráfico, não mudou quase nada, velho. Tá ligado? Mas... Nos requisitos, aumentou muito, sabe? O COD sempre foi mal otimizado pro PC, saca? Então... É por isso... Isso é um dos fatos, assim, que... Quanto mais vai passando o COD, menos player tem no PC, saca? Porque... É difícil você ter um PC que rode bagulho, saca? No geral é isso mesmo, a Sniper talenta, pelo menos essa Sniper aí... Já cansou o turismo, o movimento, esses baratos, já... Nossa... Quando o COD pegar e voltar pra Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial... Alguma coisa do tipo, assim... Aí sim, ele vai recuperar bastante dos fãs dele, saca? Mas... É isso, né, velho? A tendência é ir pro futuro. Eles mesmo falaram já que a tendência é ir pro futuro. Agora eu não sei, cara, mas... É isso aí, eu podia ter feito um review bem melhorzinho da Sniper, mas... Sei lá, cara, eu não tô com muita hype pro jogo, saca? A beta eu acho que eu não vou jogar, a não ser que seja free. Mas eu acho que não vai ser free nem a pau, né? Que você tem que comprar a pre-order pra conseguir jogar a beta. Se fosse igual ao BF, pelo menos, que tivesse Open Beta, saca? Mas... Isso daí não vai ter nem ferrando, tá ligado? Mas... Mas então é isso aí. Eu vou esperar por mais notícias aí do Infinity Warfare. Eu acho que é isso mesmo, cara. O jogo final vai ficar basicamente isso que vocês viram aí. É... Não sei se eu vou estar jogando, cara. Não sei se eu vou conseguir comprar o jogo. Não sei se meu PC vai rodar, saca? Esse que é o problema. Não sei, cara. Não sei. Não posso dizer o que vai acontecer no futuro. Espero que... O futuro COD melhore, saca? Eu queria saber a opinião de vocês aí sobre o jogo. O que vocês acharam. Se vocês vão estar jogando aí, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.